Nas últimas semanas lancei vários vídeos aqui no canal tentando montar o quebra-cabeças que virou a luta principal do UFC 300. E pra quem viu, meu pessimismo era explícito, porque simplesmente não havia qualquer coelho pra Dana White tirar a cartola. Inclusive, no penúltimo vídeo, disse com todas as palavras que só haviam duas opções viáveis, Belal Mohamed vs Leon Edwards 2 e algo envolvendo o Poiton. A real é que Dana passou esse tempo todo entre a cruz e a espada, porque a primeira opção faria do simbólico UFC 300 uma tragédia comercial. E a segunda praticamente inviabilizaria, desfiguraria o UFC 301 no Rio de Janeiro 21 dias depois. Mas antes de falar sobre a solução do Dana White, se liga só nesse recado explosivo patrocinado pelo World of Warships. Bora lá jogar o morinho de World of Warships, afundar a molecada que é bom pra relaxar. Pô, almirante baixa é f***. Esse otário tá achando que é o Romário, deixa eu afundar ele. Ó, bora lá, bora lá, no meio do casco, sem erro, no meio do casco pra dormir com os peixes. Bora, 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 vamo. E aqui é sniper, vamo ver, vamo ver, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Pum, já era, já era, mais um, mais um. E qual foi? Quer vir pra trocação franca? Então morde o base aí e vem, fi. Meu filho, sai da... faz alguma coisa, atira nele. Ou, 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 tô aqui, porra, tô... Ou, 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 meu Deus do céu, não, p***. Alguém vai ficar irritado hoje. Senhoras e senhores, esse é o World of Warships. O jogo online mais explosivo, divertido e dinâmico disponível de graça para consoles e todos os tipos de computadores. Como esse meu PC aqui. E essa guerra naval, graças aos melhores gráficos da categoria, é um verdadeiro deus nos acuda. São arenas de até 12 contra 12. Você vai tentar conquistar oceanos estreitos com submarinos, porta-aviões, torpedeiros, cruzadores, todas as classes de navios, incluindo frotas históricas de diferentes nações. O mais legal é que com o código promocional BRAVO, você ganha um pacote de brindes com 1 milhão e meio em créditos, 7 dias de conta premium e um navio. Junte-se a milhões de jogadores pelo mundo e vire o capitão do seu navio. O link para o World of Warships está na descrição e no comentário fixado. Testa lá. Voltando. Dana White, então, se debateu. Tentou de tudo. Perguntou se o lesionado John Jones topava ir para o sacrifício, se o Hansa Kimaevi arrancaria uma perna para bater 77 quilos durante o Ramadã. Certamente jogou um caminhão de dinheiro na direção do Drikus Duplessis para acelerar o retorno do sul-africano e por aí vai. Como ninguém se sensibilizou, o presidente ficou nessa entre tomar um tiro na mão e um tiro no pé. E optou por canibalizar o evento no Brasil. Para evitar essa situação dramática, até sugeri no último vídeo em que falei sobre o evento um reagendamento, realocar lutadores e cards. Mas, claro, imagino que o impacto de um mês sem bilheteria e sem PPV seja grande. E não sou eu que tenho 4 mil funcionários para pagar no final do mês. Quem foi pego de surpresa foi o próprio Jamal Hill, eleito o adversário do Poitão no UFC 300. Ao repórter canadense Aaron Bronstetter, Hill contou que já havia firmado acordo para fazer a luta principal no Rio de Janeiro. E a possibilidade de transferência para o dia 13 de abril só apareceu na última sexta-feira, um dia antes do anúncio oficial. Até ali ele não sabia de nada. O que significa que esse era o plano DFJ. Dana White foi até as últimas consequências para não mexer no evento carioca, mas não teve sucesso. Na coletiva de imprensa pós UFC 298, ele até disse que o plano anterior envolvia o Leon Edwards e exaltou o cara que disse sim para três adversários diferentes. Aí um chute meu. Não rolou com nenhum desses três porque todos são muçulmanos. Xavi Khatrachmonov, Hansa Kimaev e Belal Mohamed. Todos estariam no meio do Ramadã. A única exceção, o único que toparia ainda assim era o Belal Mohamed, mas pela falta de demanda, Dana White optou por transferir o Poitão. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, com Poitão, Charles e Davidson no UFC 300, Malhadinho, Durinho, Michel Pereira e Rafael dos Anjos no 299. E sendo diminutas as chances do Borrachinha bater 84 quilos de novo em dois meses e meio, o que sobra de suculento para o UFC 301 no Brasil? Sinceramente, não faço a mínima ideia. Ainda que escalhem o Alexandre Pantoja defendendo o cinturão e tragam, por exemplo, Amanda Nunes de volta, vai ser difícil vender pay-per-view e 15 mil ingressos na Geoness Arena. Poitão até disse em seu canal no YouTube que se vencer Rio e não sair lesionado do UFC 300, vai pedir para lutar no Rio de Janeiro 21 dias depois. Mas, né, a empresa não pode se planejar assim. Seria uma forma absolutamente inédita e irresponsável de contar com o ovo no glúteo da galinha. Na boa, acho que a única opção, uma vez que já confirmaram que será pay-per-view e não Fight Night, é botar dois gringos na luta principal. Israel e Adesanya versus Drico Duplessis, talvez a próxima defesa do Leon Edwards contra um dos muçulmanos, não faço ideia. Eu estou com a impressão que o perrengue para o UFC 300 foi tão grande que esse é um problema para depois. Os caras ainda vão lidar com isso. Não ficaria surpreso, inclusive, se transportassem uma das lutas do UFC 299 para lá, tipo o Malhadinho versus Blades, para evitar um naufrágio. Fora isso, para não ficar tão frustrado, o que o público brasileiro pode fazer é um belo exercício de imaginação. Feche o olho, imagina aí na sua casa que o UFC 300 é no Brasil, na Geoness Arena, e que em uma só noite você vai assistir ao vivo as nossas duas principais estrelas. Porque para o público brasileiro, esse UFC 300 não poderia ser melhor. Poitain, Charles, Diego Lopes, Davidson, Marina versus Batistaca. Já o público americano, aquele que financia o evento, os responsáveis pelos números de pay-per-view, não está nem um pouco satisfeito. Em primeiro lugar, apesar do Card ter 12 lutas excelentes, não fura a bolha. Ninguém ali fala para não convertido. Então, só vai sintonizar quem já assiste a maioria dos eventos, e isso impede qualquer número expressivo. Só que até esse público hardcore está revoltado, por causa da expectativa que Dana White criou nos últimos meses, dizendo, inclusive, que seria o maior card da história. Aí vai de acordo com as suas expectativas. Se você ficou travado em outubro, novembro de 2023, onde se projetava Elon Musk versus Mark Zuckerberg, McGregor versus Habib 2, os retornos de Brock Lesnar, GSP, Ronda Rousey, e a estreia do The Rock, certamente ficou frustrado. Tem muita gente lá nos fóruns americanos falando em boicote. Mas se você, assim como eu, estava se preparando para o anúncio de Leon versus Belal 2, até que ficou bem bacana. Qualquer coisa ficaria. E para o público brasileiro que preferia ver Poitain versus Rio aqui, com 100% da torcida a favor do nosso campeão, pelo menos um alento. Lembrem-se que, por um instante, Rio não era certeza nem no UFC Rio, porque ele ainda está se recuperando de cirurgia no tendão de Aquiles. O Magomed Ankalaev estava de prontidão. Agora ele vai lutar 21 dias antes disso, só para não perder a oportunidade de fazer a maior bolsa da sua vida. A maior prova que o Rio foi pego completamente desprevenido com essa mudança de datas foi que o cara acabou de botar joias nos dentes e mal conseguia falar nas entrevistas no fim de semana. Ou seja, se para falar está difícil, ele não está tomando soco na boca, não está fazendo sparring. Enquanto isso, o Poitam já tinha há bastante tempo a noção de que trabalharia em maio. Vem se preparando de acordo. É só uma questão de apertar o passo. Então, nessa dança das cadeiras de datas e soluções, vantagem para o brasileiro. Que sim, vai ter um evento mais esvaziado por aqui. Mas pelo timing, o seu campeão será ainda mais favorito. Lá na stake, inclusive, o Poitam paga nesse momento R$1,62 para cada um apostado em caso de vitória. E Rio está pagando R$3,32. O brasileiro é franco favorito. E se quiser aproveitar as odds de momento, não esquece de se registrar com o código promocional Sexto Round Tudo Junto. Enfim, Dana White envelheceu alguns anos na montagem desse UFC 300, mas pelo menos entregou. E não dá para dizer que o card é ruim. Muito menos o fã brasileiro que não tinha planos de ir à Geoness Arena em maio. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre a solução para a luta principal do UFC 300 de transportar a Poitam versus Rio e depois lidar com esse card no Rio de Janeiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa, não sai daqui sem deixar o like, por favor. É muito importante que você clique na mãozinha positiva aqui embaixo e não perde, claro, o podcast dessa semana. Eu, André Azevedo e o Lucas Carrano revisamos todo o UFC 298 do último sábado, né? Falamos sobre o futuro das principais estrelas e aquela resenha engraçada de sempre que ficou muito legal. Clica no link aqui do lado e confere ou nas plataformas de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.